O que é o Oscar? João Oscar... É... Muito seminário que a gente tornou junto. Mas dá pra ficar pertinho. Martim? Matheus. Matheus. Eu não entendi o que eu escrevi. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, tá. Vamos lá? Boa noite. Você está escutando o programa Coisas Boas da Baixada aqui pela rádio 94FM, rádio Roquete Pinto, a rádio do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos conversando com Matheus Fernandes e com o João Oscar, que são integrantes da Pastoral da Juventude da Diocese de Nova Iguaçu. Uma diocese importantíssima, histórica, na luta pela garantia dos direitos, juntamente com a Diocese de Caxias, também a gente pode citar a Volta Redonda, entre outros tantos, que foram onde houve a acolhida nos piores momentos da história do nosso país. E a gente queria falar um pouco do importante tema da campanha da fraternidade desse ano, que fala sobre superação da violência.